Como que eu ia te encontrar mais uma vez Pra te dizer as coisas que eu não te falei Nem sempre a gente tem palavras pra falar de coração E agora meu silêncio me deixou na solidão Sem ter você eu não consigo entender E faço coisas que eu nem mesmo sei porquê Eu te procuro, eu te invento, eu te transformo em ilusão Mas na verdade nada paga a sua paixão Diga que você não me esqueceu Que ficou uma saudade em cada instante viver Não consigo arrancar você de mim É desejo, é paixão É você dentro do coração Te amo tanto E cada vez mais vou te amar É inclusivo pra pessoa em teu lugar Você é só É quem veio pra ficar Eu não posso te perder Hoje eu sei que a minha vida é só você Diga que você não me esqueceu E ficou uma saudade em cada instante viver Vamos cantar Não consigo arrancar você de mim Não consigo arrancar você de mim É impossível É impossível pra pessoa em meu lugar 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 Hoje eu sei que a minha vida é só você